aqui já tem uma terra que eu coloquei aqui a metade me falaram que isso aqui é uma plantinha né um crote ela nasceu aqui é tanto que o pé de manga que tinha um pé de manga aqui olha a folha morta o pé de manga morreu por conta disso aqui me disseram que isso aqui é uma planta né não tenho certeza aí como não tem espaço ela chega tá secando tá vendo e eu não sei se isso aqui também dizem que parece outra planta né não sei mas eu vou tirar e vou plantar né em outra vasilha aqui tá sem espaço né como era o pé de manga os outros tão grande já esse aqui ficou assim por conta do espaço né aqui eu tenho que ver como é que eu vou tirar esse aqui agora como é que eu vou tirar esse aqui vou botar aqui né eu vou ter que separar tem dois dois pezinhos ó desse outro e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.